Eu sou Luiz Garay, eu nasci em Colômbia, mas moro em Buenos Aires faz 12 anos, e é isso. Eu parti de Colômbia quando eu tinha 15, e fui para Finlândia, França, etc., e depois fui para Buenos Aires, e aí fiquei. Maneirias... não sei, eu penso na ideia de aventura. Para mim, eu penso na ideia da ambigüedade da forma, de como uma forma pode ser tão simples, mas ao mesmo tempo remetir a lugares tão inéditos, ou misteriosos, ou ambíguos. Eu penso em provocar estados físicos nela, na performer, e também no espectador, um pouco forçado. Eu penso no cansancio e como isso altera a nossa percepção das coisas. Eu penso em deslocar o corpo, mas autodeslocar o corpo, quase na operação, na cirurgia, sobre ela mesma. Mas essa é a mesma reverbera nesse afora, então, que se converte em quase a mesma coisa. Eu gosto do ritual, porque eu gosto que o ritual é uma... Eu gosto dessa saída para a problemática da representação, porque um ritual é uma coisa pessoal, e uma coisa que se auto-justifica para os propósitos que você quer. E eu acho que o ritual permite estar fora da representação e da não representação. Você representa o tempo todo, mas ao mesmo tempo não representa, porque isso acontece. Então, eu gosto dessa estratégia para fazer isso acontecer. E também poderia falar muitas coisas mais teóricas, mas ultimamente estou um pouco cansado da teoria. Então, não, quantos corpos a gente procurou, quantos corpos a gente investiga. A verdade é que me mobiliza em outras coisas mais sensíveis, mais simples agora. E esse espetáculo você pretende levá-lo para fora? Quantos lugares você já foi? Quais são os caminhos que você ainda vai percorrer? Quero terminar a última pergunta, porque então, se a gente começa a falar do simple, então o que é o simple? O simple não é. Então, eu estou num contexto da complexidade. Eu estudo e trabalho sobre a complexidade, mas só queria dizer que prefiro falar com as minhas palavras sobre o meu trabalho, e não com as palavras do outro. Então, o Manerias foi criado em 2009. E a gente apresentou em Buenos Aires, nos Estados Unidos, na Europa, aqui em Brasil, em Ceará, em Recife, a gente com o FIT. É a primeira vez que a gente apresentou em Rio, então a gente queria muito apresentar aqui. E no próximo ano, não sei, talvez algumas coisas, mas ainda tudo aí. Você tem assistido alguma coisa do Festival Panorama? O que você está achando dessa edição? Sim, nos dois primeiros dias, assisti sete espetáculos. Em dois dias. E adorei. Gostei muito da experiência do World of Interiors. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.